Aí meus amados, aqui é Flávio Flemotomia com vocês, trazendo pra vocês um tema muito importante da coleta de sangue no braço da medicação, tá certo? A gente já trabalha há bastante tempo com coleta de sangue e hoje também a gente trabalha com bancada de análise clínica, Deus nos deu essa honra, esse privilégio de estar no setor de análise clínica hoje de bancada e eu quero repassar pra vocês essa importância de falar pra nossos amigos que são profissionais, como também pra pacientes, que quando o médico solicitar os exames que são de rotina, os exames que são laboratorial, pra saber a condição de saúde do paciente, quando ele passar esses exames, o paciente não deve permitir que o profissional de saúde, seja enfermagem ou laboratório, não permita que colham o sangue no braço que está sendo feito a medicação, tá certo? Aí você pode perguntar, mas Flávio, eu já colhi muitas vezes, mas não pode colher, tá certo? A dica de Flávio Flemotomia trazendo pra você é que nesse momento que está sendo feita a medicação no braço do paciente, o sangue dele está super diluído ali com aquele soro e a medicação, então principalmente soro glicosado, então pode alterar muito tanto a condição de análise do material como os componentes bioquímicos do sangue do paciente, tudo alterado, super diluição, tá certo? Então, a gente pede que os profissionais tanto de saúde, quanto os profissionais de enfermagem, quanto o enfermeiro, médico, que não seja feito coleta de sangue no braço do paciente que está sendo feito a medicação, tá certo? Não pode fazer coleta de sangue naquele braço onde está sendo feita a medicação do paciente, tá certo? E essa dica é muito importante porque o biomédico não vai conseguir liberar um laudo, aonde o sangue não consegue ser feito a análise correta daquele material e o biomédico com certeza 100% não vai conseguir liberar esse laudo. Então isso implica muito na vida do paciente porque o médico pode estar esperando o diagnóstico de um exame para poder fazer a medicação de um paciente, né, ou de qualquer pessoa, ou criança, ou adulto, ou idoso. O médico pode estar esperando esse resultado e esse resultado vai sair lá com esse material super diluído lá do braço que foi colhido. Então isso vai interferir e vai trazer uma nova coleta da amostra do paciente. Então para evitar isso, a gente pede aqui essa dica para vocês, para evitar essa recoleta de material e evitar um dano à saúde do paciente de um exame ser liberado errado, a dica de Flávio Flebotomia é que não seja feito a coleta de sangue no braço da medicação. Passa essa informação para seus amigos, para qualquer pessoa que esteja internada, que esteja parente, que estejam precisando dessa orientação. Qualquer pessoa, passe essa mensagem. Acompanhe a gente aí, Flávio Flebotomia, no canal. Dê uma força aí a gente que a gente quer ganhar a placa do YouTube. Eu agradeço a Deus já pela quantidade de mais de 6 mil pessoas já aí. A gente já está alcançando aí mais de 6 mil pessoas. Muito feliz aqui diante de Deus. E fico feliz por todos vocês aí. Muito obrigado. Deus abençoe.